O que é isso? Você pegou a unha agora? Você pegou a unha agora? Ah, eu pegou a unha agora? O que é o bicho bravo? Não pegou ainda O que é o bicho bravo? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é o bicho bravo? Ele quer puxar, ele é esperto Olha lá, olha lá o bicho, Pedro Pegou! Pegou a unha aí Tá indo, Pedro Tá indo, Pedro Pega o bicho, Pedro Pega o bicho Agora ele não quer mais o bicho O que deve ter alguma coisa mais interessante